O medo de pedir ajuda, Fabiola vai contar agora quem é a famosa que passou por tudo isso, depressão, pânico e medo de contar pra alguém o que estava vivendo. Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Ela teve síndrome do pânico, depressão, disse que teve que sofrer calada, porque ela não tinha coragem de pedir ajuda pra ninguém, porque as pessoas não tinham pena dela, não tinham compaixão por ela, porque ela é uma pessoa que tem tudo na vida. Então, já que ela tem de tudo, ela não tem o direito de pedir ajuda. Tem muita gente que acha que depressão é frescura. Vamos ver o que ela falou, o que a Gisele falou lá pro canal da Giovana Euban, que é a mulher do Bruno Gagliasso. Muito difícil pra mim, quando eu cheguei no médico, ele falou assim, ó, você tem que tomar esse remédio todo dia. Eu falei assim, como assim todo dia eu tenho que tomar esse remédio assim? Não, porque se você tiver essas crises e tal, você tem que tomar esse remédio que você vai ficar bem. Só que eu pensava, se eu perder esse remédio, o que acontece? Eu morro porque eu já estava achando que ia morrer, porque crise do pânico... Sim, minha mãe teve a vida toda e eu sei como é. Exatamente. E eu sentia que eu não podia dividir isso com ninguém. Porque imagina, as pessoas olhavam pra mim, elas não tinham compaixão por mim. Quem é você? Você tem tudo na vida, né? Você não pode ter pânico, né? Você não pode ter nenhum problema. Como é que você tem problemas? Entendeu? Eu via muitas outras dificuldades das pessoas, eu não me achava que eu tinha o direito de estar pedindo ajuda, sabe assim? Então foi muito difícil pra mim. Então eu sofri calada há muito tempo, até o momento que eu falei, bom, se eu... Quando chegou o momento que eu penso... Eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tenho que dar um jeito nisso, porque senão eu tô no fundo do poço agora. Eu preciso sair daqui. Aí a Judite... Tá aí, minha gente, um negócio bem triste e as pessoas olham pra Gisele Binde e falam assim, olha, essa aí nunca se preocupou com o bilhete único, essa aí nunca teve que esquentar a marmita em banho-maria. É verdade. Bem casada. Pelo menos depois da fase adulta, né? Porque o começo da vida dela foi bem difícil. Mas as pessoas internamente têm as suas aflições, os seus dramas, os seus medos, os seus problemas e às vezes a gente olha um rostinho bonito e fala, essa daí não tem problema nenhum. Tem sim. Tem. E como eu falei, tem gente que acha que depressão é frescura. E um assunto tão sério desse, vem essa daqui, fala no meu ouvido o seguinte, que o cabelo da mulher do Bruno Galhassi tá oleoso, que ela não lavou direito. Ô língua, viu? Percebe, percebe. Deixa eu ver o cabelo dela. Percebe, gente. O que é isso? A gente vai no banco na cama. Eu quero saber o seguinte, depois o Bruno Galhassi dorme nessa cama? Eles dormem. Fica um monte de gente o dia inteiro dando entrevista. Dá pra gente mostrar? Quero ver se a Gisele Binde tava descalça, se ela lavou o pé. Porque tem gente que sabe lá sem lavar o pé. A Gisele lava. Peraí, peraí que eles jogaram fora, vamos buscar de novo. Peraí, não tem problema. É ao vivo. Foi pra lixeira. Foi pra lixeira. Ó lá, ó lá. Elas escondem o pé agora. É, eu quero ver se a Gisele tá com o pé limpo. Ô Fabiola... Tá subindo na cama dos outros assim. Eles ficam gravando o dia inteiro e depois dormem nessa cama? Dormem nessa cama. Eu acho que não troca nem o som. Ah, meu Deus. Quer saber? Eu gostei do cabelo da Giovanna. É claro, você é do contra. É claro. Eu gostei. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.